Agachamento educativo. Eu vou começar a compartilhar dicas, vídeos de como atender idosos, né, terceira idade. Nós sabemos que cada ano que passa, enfim, a expectativa de vida aumenta. Então, vai aumentar esse número de alunos dentro da academia, dentro do personal. Então, esse vídeo aqui eu vou ajudar como é que a gente faz no dia a dia. Primeira coisa que tem que entender é que, sendo idoso ou não, as valências continuam, os padrões continuam, enfim, as pessoas vão continuar no dia a dia normal, independente da idade. Então, a gente precisa priorizar os padrões de movimento. Então, eu não vou botar um idoso, fazer agachamento profundo, pesado. Eu vou fazer o educativo, por exemplo, senta, levanta, senta, levanta, porque ele vai sentar e levantar no dia a dia, né, pra ir no banheiro, pra dirigir, pra almoçar, pra jantar, pra ir na praça, enfim, brincar com os netos. Pode já subir a carga, senta, levanta, senta, levanta. É só um educativo, tá? Nós utilizamos supino inclinado, nas pessoas com maior idade, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em deitar em banco plano, né, paralelo, reto. Então, a gente faz, acaba utilizando o inclinado e fica mais fácil pra pessoa entrar no exercício, fazer o supino e sair do exercício. Porque se eu botar num banco reto, mostra aí, Léo, tem pessoas que já vai ter dificuldade só o fato de deitar aqui, ó, só que já fica muito mais difícil pra eles deitarem, fazer o supino e levantarem. Então, galera, pensa, raciocina, seja criativo e tenta analisar a situação do aluno e tu precisa ter ferramentas pra oferecer na hora ali pra ele. Então, o supino inclinado é uma boa alternativa. Então, são os padrões de movimentos e predominâncias que a gente vai sempre respeitar. Aqui é joelho bilateral, aqui é empurrar horizontal, tem empurrar vertical também, que muitas ou poucas pessoas não vão conseguir botar o braço acima da cabeça, mas aí tu pode começar com o supino inclinado, pode começar a empurrar vertical. Aquele exercício que a gente bota na quina da parede, fica ajoelhado e empurra uma barra pra cima, é um bom exercício pra começar com pessoas de mais idade. Remada na polia também é uma boa alternativa pra quem tá começando. Pode ser em pé, postura, subir um pouquinho mais aqui. É uma remadinha alternada, ó. Sempre base alternada, perna direita, braço esquerdo, postura e vai. Um, dois. Exercício fácil, se porventura ele consegue ajoelhar, não tem dores no joelho, ajoelho no colchonete, faz a remada ajoelhada. É mais fácil do que o anterior. Então, são exercícios que eu tô sugerindo pra vocês aplicarem em pessoas de maior idade, idosas, enfim, que estão te procurando. Principalmente aquelas pessoas que são sedentárias, nunca fez nada. Borracha é um bom, é um bom artifício de usar com pessoas de maior idade, principalmente no início, naquele primeiro mês. Ter borracha é um bom exercício. Os tiros são geralmente no aquecimento, mas tem pessoas que o próprio aquecimento já é um treino. Então, tô fazendo um T. Pode fazer um W. Trabalho já, um trabalho de ombro, manguito. X-borracha também é uma boa alternativa para as pessoas de terceira idade. A gente vai acrescentando, né, galera? Se eu ficar mostrando os vídeos, os exercícios que a gente pode utilizar, é um vídeo longo. É só pra vocês terem noção do que vocês podem aplicar. Mini band pode fazer um deslocamento lateral. Bota no tornozelo. É outro exercício que nós utilizamos no aquecimento, ó. Já trabalha glúteo, estabilizador de joelhos. Então, é um bom exercício para quem tá começando. Deadlift. Não precisa fazer o terra com a barra. Pode ser com anilha, ó. Um. Dois. Esse aqui é de predominância de quadril bilateral. É um excelente exercício para trabalhar glúteo, lombar, core. Porque a terceira idade precisa trabalhar muito esse core, né? Então, enfim. Ainda mais aqueles idosos hiperativos. Eles são sedentários, já estão com 60 e poucos, 70 e poucos anos e querem fazer tudo na casa. Querem fazer o jardim, querem cuidar não sei o quê. Acaba prejudicando a lombar. Por isso que é importante trabalhar o terra. Independente da idade. Um outro exemplo é o super-homem. Super-homem ajoelhado. Aqui. Ajoelhado. Se a pessoa não conseguir ajoelhar, faz em pé, tá? E olha pra frente e a borracha sobe. O braço estende, acima da cabeça e volta. Qual é o erro comum? Tu inclinar o tronco e empurrar pra frente a borracha, pra diagonal. Não. Tronco reto, na vertical, e a borracha vai pra cima. Por que que acontece? A borracha, ela tá forçando a hiperlordose. Eu vou ativar o abdômen pra evitar isso. Um. Dois. Três. Galera, prancha. Dá pra fazer uma pranchinha também. Tanto prancha baixa quanto prancha alta. Ah, Rodrigo, a pessoa não consegue. Faz na caixa. Aproveitar que o Léo tá perto. Aqui, ó. Faz uma pranchinha alta. Faz uma pranchinha na caixa, ó. Barbadinha. Aqui. Pode ser uma prancha alta. Pra ti, pode ser isso aqui um exercício besta. Fácil. Mas não, galera. Tu vai pegar pessoas extremamente sedentárias, idosas. Pra muitos, só o fato de ficar com o braço estendido na postura, já vai ter um baita trabalho de corte. Beleza? Espero ter te ajudado nesse vídeo curtinho, mas só pra abrir o leque de opções e ver que esse mundo da terceira idade é muito amplo. E a tendência é aumentar cada vez mais. A partir desse vídeo, eu vou começar a ter outras criações partindo dessa linha de raciocínio terceira idade. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixe aqui embaixo o seu comentário, alguma sugestão de temas pra terceira idade, que seria bem interessante. Porque aqui no mundo, onde eu vivo, às vezes, uma informação que pra mim é natural, pra ti deve ser algo que possa ser importante. Então, deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua sugestão. Valeu! Valeu!